Música Voltamos com mais um TV Câmara Entrevista e a conversa de hoje é sobre os 500 anos da reforma protestante e como isso nos atinge hoje, muito mais que apenas a separação entre católicos e evangélicos a reforma nos faz refletir sobre a liberdade religiosa e simplicidade da fé sobre isso eu converso com o Bruno Elmano que é jornalista e fez uma pesquisa histórica sobre os 500 anos da reforma de Lutero, voltamos aqui Bruno Bruno, eu falo que a reforma nos trouxe liberdade, liberdade em vários sentidos liberdade em termos de a gente não ter mais um mediador entre as pessoas e Deus liberdade de você poder ler a palavra que é a Bíblia a qualquer momento quando antes isso só era possível através de um clérigo você acha que hoje, 500 anos após a reforma nós sabemos, a sociedade de maneira geral, sabe usufruir dessa liberdade ou a liberdade é tanta que a fé se tornou esparça? É uma questão bastante filosófica, bem complicada porque aí depende muito do indivíduo a gente tem muito conhecimento à nossa disposição e isso é muito por causa da reforma protestante sem dúvida nenhuma o fato, por exemplo, tem muita gente que diz que o ato mais importante de Lutero não foi nem ter afixado as teses na porta da igreja de Wittenberg mas sim o fato de ele ter traduzido a Bíblia ele traduziu a Bíblia para o alemão e a partir disso a sociedade alemã teve à disposição todo aquele conhecimento da Bíblia as pessoas poderiam ler a Bíblia elas mesmas e não depender de um padre, de um monge e isso foi repetido em outros países ao longo do tempo e a Bíblia então se torna acessível a todo mundo só que também vem junto com isso uma ideia de que Deus, o conhecimento de Deus a vontade de Deus está na Bíblia e não mais em qualquer coisa que se fale não mais uma opinião de um líder religioso e etc a vontade de Deus está ali na Bíblia então o que acontece fora da Bíblia não é mais uma coisa estritamente relacionada à religião isso faz com que a educação se desenvolva também pelo menos essa ideia fez com que a educação se desenvolvesse inclusive a promoção de educação tem muito a ver com a reforma no sentido de que os protestantes começam a inaugurar universidades estimular as pessoas a lerem para elas lerem a Bíblia é verdade mas é um conhecimento que depois é usado das mais diversas maneiras até o Instituto Mackenzie que ele é uma consequência também da reforma aqui no Brasil a gente tem Mackenzie, metodista se você pega nos Estados Unidos, que talvez seja o país que foi formado sob uma influência protestante mais forte no mundo a primeira universidade americana é a Universidade de Harvard que começou para formar líderes religiosos tem Yale e outras várias universidades americanas é claro que a igreja católica também tem universidades até mais antigas do que as protestantes porque ainda não tinha protestantismo no mundo mas a influência e o estímulo à educação vem com o protestantismo para que todo mundo possa ler a importância de ter um líder religioso que seja instruído e que não seja apenas uma representação de Deus de qualquer maneira para que ele entenda realmente o que está na Bíblia para ele passar essa ideia isso é uma ideia protestante agora, com tudo isso disponível você vê, vamos pegar o exemplo de Harvard para demonstrar aqui Harvard começa para formar líderes religiosos mas ao longo do tempo a universidade se secularizou ela passou a implementar outras filosofias etc hoje a questão religiosa é bem secundária talvez nem secundária ainda existe uma escola de divindades digamos assim mas não é o mais importante de Harvard então, ao longo do tempo essa questão religiosa foi ficando de lado foi sendo vista mais como uma coisa complementar na sociedade não uma coisa importante e aí, enfim, cada pessoa vai entender da maneira que quiser de acordo com os conhecimentos que tem com o entendimento que tem de mundo a filosofia que segue e nesse sentido as pessoas usam muito bem essa liberdade que elas têm mas tem um para esse documentário que eu produzi tem um teólogo que ele fala uma coisa que eu acho muito interessante se antes tinha líderes religiosos que te falavam o que você deveria fazer na sua vida isso era muito tranquilo para as pessoas a partir desse ideal protestante de que você tem que decidir o que você tem que fazer no mundo como você vai trabalhar como você vai se salvar tipo, se salvar não mas essa relação com Deus como você vai levar isso cada pessoa passa a ter uma responsabilidade maior e aí a sua escolha passa a ser mais importante agora aí aí depende da visão de mundo de cada um como a escolha que eu estou fazendo influencia em como vai ser a minha vida ou se eu vou ser salvo ou se eu não vou se isso se ser salvo é importante para mim ou não é e aí é as pessoas estão usando a liberdade mas se elas estão usando bem ou não vai depender de um entendimento individual até porque se não for assim já não é mais protestantismo foge desse ideal protestante eu me pergunto isso porque esse individualismo que a reforma protestante desenvolveu individualismo não essa parte individual que o individualismo acho que já é um extremo foi bom mas hoje por exemplo a gente vê no Brasil existe um movimento chamado os sem igreja que é aquele pessoal que acha que não precisa dar conta prestar contas para ninguém não precisa de igreja é eu e Deus somente e eu não preciso ir para a igreja eu leio a bíblia com tanta facilidade em qualquer lugar pelo meu celular que acabo não lendo nunca o culto eu posso os cultos ou o meu momento de devoção a Deus eu posso desenvolver através da internet a qualquer momento em qualquer lugar porque hoje tudo isso está muito facilitado e existe um movimento crescente no Brasil chamado justamente aqueles que não querem mais vinculação com a igreja nenhuma porque essa parte individual ela cresceu de tal forma e se desenvolveu que não existe mais até esses laços com a igreja que não sei se isso também é um pouco do reflexo do que está acontecendo na Europa ou se de repente não é só um fenômeno isolado tem isso também tem descrença com religiões com líderes religiosos com políticos uma coisa muito protestante é justamente essa questão se o seu líder religioso ele não é bom você tira ele da comunidade você não precisa dele diferente de uma ideia católica de que aquele líder religioso desculpe é o seu intercessor é uma figura importante na sua relação com Deus então só que esses líderes religiosos evangélicos protestantes muitas vezes eles eles trazem práticas que não são as mais adequadas a gente vê vários exemplos no Brasil inclusive muito relacionados à política e isso gera uma descrença grande e aí com essa ideia de que você não precisa desse líder religioso aí cresce esse tipo de pensamento agora isso acaba destruindo também no extremo dessa ideia acaba destruindo o sentido de comunidade o sentido de comunidade ele é muito mais forte em sociedades católicas inclusive isso mundialmente mas e essa ideia acaba destruindo um pouco esse propósito da comunidade estar junto se reunir da igreja se reunir semanalmente e aí é que muda muito essa questão da liberdade da individualidade mas ao mesmo tempo para a sociedade isso traz alguns tipos de benefícios em termos de desenvolvimento como a gente vinha falando antes Bruno hoje a gente vê algumas práticas nas igrejas protestantes e além do protestantismo as igrejas evangélicas e principalmente pentecostais e neopentecostais algumas atitudes que nos remetem muito à época anterior à reforma por exemplo a gente não tem hoje a compra e venda de indulgências mas temos atitudes muito parecidas que tentam tirar e extorquir dinheiro do povo dos cristãos dos crentes que estão ali na igreja a gente vê uma troca de uma negociação de bênçãos muito parecida provavelmente com aquelas anteriores à época da reforma você que estudou tudo isso você acha que nós hoje precisamos de uma nova reforma nas igrejas protestantes evangélicas pentecostais e neopentecostais brasileiras olha eu acho que a reforma protestante ela é mais do que minha visão é que a reforma protestante ela é mais do que um movimento isolado ela tem que ser quase que como um espírito contínuo de que a gente precisa mudar as nossas práticas porque todos nós somos falhos né eu digo isso todos nós porque eu sou religioso eu tenho a minha fé e eu entendo dessa maneira mas indo para esse lado bem institucional a gente vê evidentemente uma deturpação por parte de algumas denominações dos ideais e a gente volta a gente tem um retrocesso de quase 500 anos ou de mais de 500 anos ele vem através de ideais permita colocar aqui talvez eu esteja criticando a fé de alguém e eu peço desculpas por isso porque é uma visão é uma visão de mundo que eu tenho mas é um entendimento que para mim faz muito sentido por exemplo a teologia da prosperidade que você tem que dar coisas para receber de volta a bênção divina isso é totalmente contrário a ideia bíblica a ideia protestante de que a bênção ou a graça de Deus nada vem a partir de uma obra sua não é uma negociação é graça não é uma negociação então assim realmente a gente mas é claro os ideais protestantes não se não se dividiram eles não estão concentrados em uma denominação eles se dividiram muito hoje são centenas de denominações protestantes milhares de denominações protestantes no mundo inteiro no Brasil a gente já tem várias imagina o mundo e você vê denominações protestantes protestantes que não seguem práticas como essas como você vê denominações protestantes que se perderam logo nesse caminho então é uma questão assim de fé que a pessoa precisa identificar onde é que quem está interpretando o ensino bíblico quem está seguindo esse ideal protestante quem consegue manter esse espírito de reforma constante e de seguir mesmo a pessoa só vai identificar isso na minha visão a partir do momento que ela seguir o ideal protestante de ler a bíblia de conhecer o propósito divino e a partir disso ela pode se desenvolver ver que ideia que faz sentido que ideia que não faz sentido quem está explorando quem está sendo explorado qual a denominação que traz argumentos corretos bíblicos etc isso me faz pensar muito na importância que a gente tem de conhecer realmente os motivos que levaram a reforma de Lutero que são motivos muito atuais hoje na nossa sociedade por exemplo você falou da igreja que estava tentando construir templos e por isso vendia as indulgências e estava aquele mercantilismo todo naquela época que hoje existe igualzinho e totalmente semelhante na nossa sociedade igrejas vendendo vários tipos de benesses de bênçãos para os membros das suas igrejas para justamente conseguirem levantar templos templos imensos e templos ricos e essa parte também de ter um interventor alguém que eu vejo muito entre a população às vezes há uma fé numa pessoa há fé num alguém que eles acreditam ser representante de Deus ao lado da bíblia a bíblia eu leio eu procuro eventualmente mas a palavra daquela pessoa muito semelhante ao que aconteceu antes da reforma acaba se tornando uma autoridade muito maior do que a bíblia e isso vem justamente a ser uma atitude contra a reforma do que a gente viu com tudo isso que Lutero pregou viveu e depois teve que fugir praticamente a vida inteira porque foi perseguido exatamente em relação a tudo isso hoje você vê nem o líder católico o Papa Francisco nem ele mais tem um entendimento desse é assim é claro que tem mas se você ver o discurso dele ele por exemplo ele pede para as pessoas orarem por ele porque ele também se coloca ali como um pecador alguém que 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 é humano também isso aí você imagina né tipo justamente por causa dessa dessa ideia que tirou do Papa essa coisa divina dele ser um intercessor tira esse poder centralizado em um humano que aí hoje você vê igrejas que denominações que derivaram dos ideais protestantes né igrejas algumas evangélicas que centralizam em uma pessoa os ideais isso isso deturpa fortemente o ideal protestante original né é isso aí por isso que é importante a gente conhecer a importância dos 500 anos da reforma não é só uma data comemorativa não é uma data que parece que foi a vitória de um lado em detrimento de outro lado mas a importância dos princípios da reforma os cinco pontos da reforma e como que isso nos atinge diretamente hoje e como que muitos pontos pré-reforma nós estamos vivendo hoje e precisamos como disse o Bruno aqui rever cada um individualmente essa se a gente não está refazendo e revivendo tudo isso porque Lutero o que eu mais admiro que Lutero ele foi um revolucionário em vários sentidos não só teologicamente mas numa época que sem facebook sem jornal sem qualquer tipo de mídia ele traduziu a bíblia e publicou através da imprensa ali de de Gutenberg que estava novíssima e acho que não sei se já tinha sido inaugurado para poucos trabalhos mas ele publicou a bíblia e fez vários trabalhos revolucionários revolucionários ele fez viralizar as ideias viralizou as ideias dele as 95 teses e a bíblia também e a gente tem as consequências de tudo isso até hoje Bruno obrigado pela sua presença foi um prazer participar muito esclarecedor aqui eu agradeço a presença do Bruno aqui conosco e é isso para você rever essa entrevista acesse youtube.com barra tv câmara jacarei tanto essa entrevista como todas as outras que a gente já teve por aqui é nesse canal que você vai assistir e curta a nossa fanpage em facebook.com barra tv câmara jacarei e as nossas fotos também no instagram da câmara procure por câmara de jacarei eu te vejo no nosso tv nosso próximo tv câmara entrevista um forte abraço e até lá e aí Legenda Adriana Zanotto